Fala meu time, velho vambora aqui presente no maior baile do Brasil Obviamente estou falando do Baile da Santinha Dia de maluquice, de metedança, de revoada E você acompanha tudo aqui agora comigo Vambora papai, tamo junto! Baile da Santinha em Salvador desceu daquele jeito Qual o bairro minha parceira? Cajazeira Passaranduba Cajazeira Vamos dar o nome ou O nome e sobrenome Federação Progosto Florestal Cidade Baixa Quando fala Cidade Baixa assim, é do Uruguai É E você já parceira? Cidade Baixa Cajazeira Tá que pegada hoje, me conte Hoje eu tô de boa, tô na paz de Deus, tô Santinha hoje Quem vem acredita Vai largar o doce hoje Rapaz, eu tava passando aqui, eu vi um cara com esse look aqui Eu tive que parar, né pai? Qual foi a inspiração pra hoje? Me conte Pai, a inspiração é sempre Léo, né pai? Léo, a gente foca no homem e vai atrás Vou invadir essa foto aqui, com licença Me conte mais sobre essa produção aí Tá ralando aqui Olá, tem alguma inspiração? Não, não A inspiração é você, a luz própria Vem cá, pai, vem cá Léo, Santana daqui a pouco aí, vai meter dança? Sentar Tomar no pagodão, eletrônico, sertanejo Sou tudo, o que tocar eu danço Ó, quando eu conversei com a galera O clima era de reboada Mas Lua, Santana chegou, mudou tudo Todo mundo no clima de romance Quando aquela sofrência gostosa Eu também Tô aqui com essa galera que é fã de Lua, Santana Quanto tempo que é fã já? Mais de 10 anos Mais de 10 anos? Mais de 10 anos Quantos shows? 5, 5 Parecer pra mim uma emoção Nada mais melhor Baile da Santana Que se segure Que eu tô ligado que vai sair fofoca daqui Tem que sair se inocente Vai inventar essa nova volta aqui agora Aqui é o olho que tudo vê pelo certo Eu falei as coisas certas, meu filho Né não? Tô ligado, Nassu Eu tô saindo pelo certo Mas também só dá notícia certa também Tô aqui com minha parceira de profissão Hoje nada de trabalho, só curtição Hoje eu tô comendo água Hoje a Santana vai perder o juízo É, isso eu quero te perguntar Você tá mais pra anjinha, diabinha, me conte Eu tô meio a meio Porque é o seguinte Mô ficou em casa Mas Mô tá vigiando de longe, entendeu? Tá pegando visão Mô tá aqui longe Então hoje eu tô meio a meio Eu fico o Santinha aqui Chego em casa e a gente perde o juízo Quero saber de você Sem conversa fiada Você tá mais pro Santinho ou diabinho, pai? Pô, pai, Santinho Pô, minha cara Você tem cara de anjo, velho É um cara de anjo, não tem o mal? Se eu perguntar a sua mãe Ela vai dizer o quê? Satanás, demônio Mas parece mais leve Tô dizendo aí que o Leão Santana termina hoje em 7 horas da manhã Você aguenta até 7 horas, pai? Lá ele mil vezes, irmão Que viagem é essa, desgraça? É pior que eu aguento, tá ligado? Eu aguento até 7 Eu aguento, porra 8, 9 Até 10 se você quiser Eita, porra Desliga aí e vou lá cá Tocou Luana Santana agora Romance Mexe com o coração Mas você é da quebradeira ou do romance? Eu sou do romance Não Você que será quebradeira? Não É manjinha Não pode ser? É manjinha Eu gosto de tudo Eu sou total flex Tocou, tá dançando Fecha no look do homem aqui Isso aqui é baile da Santinha, né, papai? É verão, velho Salvador Respira o baile da Santinha Baile da Santinha é um evento mundial Não só a Bahia Mas vai embora Nacional Léo vem fazer um show aí De duas horas e meia de show Pesado Pra fechar aqui Verão já chegou Carnaval Qual é a música do Carnaval? Não tem nem como não falar que é, né? Mete seu cachorro É a música do Carnaval E não tem nem como tirar Destampei 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 Também Também A outra nem ouviu Que ela também A música do Verão Pra frente, pra frente Ombro e o cabeça Vem e toma Mas tá chegando um Ediparanjolet Que se chama Bombeiro Conte-me mais Conte-me mais A galera passa na frente assim É isso Adoro Esse entrosamento da galera Passa na frente É essa bonita É com timidade É conheção que tá sério ali A Maria Eduarda Quero saber aqui Tão casado, solteiro, namorando Todo mundo solteiro aqui Hoje a gente vai pegar geral Já peguei 34 Só em 30 minutos Cheguei agora, pai 34 só na entrada Ali foi 20 E você, pai? A competição hoje? 25 Menos que ele Menos que ele Qual o segredo pra pegar Tanta mulher? Pode ser bonito, né, mano? A meta hoje é quanto? Eu vou pegar mais de 30 Quando o Léo Santana Vai chegar, vai ser como? Agonia, mano Aí eu pego mais Aí eu fecho 95 e acabou Só olha nos olhos dela E fala o quê? Seu pai é dono da garoto Porque você é um bombom Aí o cara pega 70 A única coisa que eu tenho a dizer Assim Que ela é diabinha E eu sou o santinho Para lhe dar santinho Eu sou o santinho, pai Ela vai me querer Se ela quiser Vai ficar só nas 25 Eu só queria dizer uma coisa Alok, Alok E como vocês podem ver A galera já tá passando aqui Porque Alok tá na área, tá ligado? Então chega de conversa afiada E vamos meter dança Ao som do eletrônico de Alok Partiu! Rapaz, festa boa Tem que ter uma redinha, né? Minha parceira aqui já cansou? Foi minha amiga? Cansei, mas minha energia Da toda com meus amigos Uma galera E vem cá Qual é a vibe de hoje? Tá gostando do baile? Tô Lula Santana, meu Deus Chorei horrores Olha essa galera aqui que tá com ela Tá com toda a energia, né? Com certeza Tomando a cervejinha? Oxe, claro! Que hora demora hoje? Tem horário? Que horário? Nada É só 5 horas da manhã agora 6, 7 Como é a história? Só depois o Lula Santana sai do palco Agora o nevoa aqui tá se escondendo, rapaz Pera aí, deixa eu chegar pra cá, rapaz Tem que mostrar 4 descolorimentos aí Pra chegar nessa cor Tem que aparecer, pra ficar assim Como será o verão de cheio de avião na Bahia? Vambora, vai ser daquele jeito, pai Quinta-feira do canal voltou aqui já Tô cansado, tô ficando velho Vai ser foda Vambora com nós Valeu, tamo junto Obrigado Tá se torciando, não é preciso Só amanhã De manhã Deita hora pra ir embora Vai, ir embora Só de manhã É voada maluquice Daquele jeitão É voada maluquice É voada maluquice É voada maluquice É voada maluquice